A Sua Janela A Sua Janela Dimmi perché quando vedo, vedo solo te Perché quando l'ho accreditato è solo in você Grande amore Dimmi che mai, che non mi lascerai mai Dimmi che sei, respiro dei giorni miei Amore Não vá duvidar Pelo amor Ti deixar Pra mim e você O meu único grande amor Passeranno primavera Giorni freddi e stupidi da ricordare Maledette notti perse a non dormire Altri a fare all'amore Amore Sei mi amore Per sempre Per me Per te Por que será que quando eu amo, eu amo você? Por que será que quando eu vivo é só por você? Grande amore Dime que mais, que não me lascerai mais Dime que sei, respira a noite, orne em vida, amore Não vá duvidar, eu não vou te deixar Pra mim é você, o meu único grande amor O meu único grande amor Ando devagar porque já tive prece Levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só leva a certeza De quanto por você Nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra poder Pesso que cumprir a vida Pesso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a mágica E tocando em frente Como um velho boiadeiro Como um velho boiadeiro Levando a boiadeiro Levando a boiadeiro Eu vou tocando-se Pela longa estrada Estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente sempre O outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história Cada seis de cada redondo Ser capaz de ser feliz Tanto devagar Porque eu já tive presa E leva esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história E cada seis de cada um Carrega o tom de ser capaz De ser feliz Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar nesse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos Tô afim dos teus segredos Tão longe Tão longe do chão Tão longe do chão Como a primeira vez Tão longe do chão 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 Se meu amor Diga que não, não negue a você Um novo amor, uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão, serei os teus pés Nas asas do sonho, rumo ao teu coração Permita sentir, se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo, ó minha eterna paixão Tão longe do chão, serei os teus pés Nas asas do sonho, rumo ao teu coração Permita sentir, se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo, ó minha eterna paixão Oh, 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 oh Tanto que vivo a fazer demais por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção a mais pra você Mas tem que ser assim, é ser de coração Não diga não precisa Não diga não precisa Tem que ser assim, é seu meu coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar com você Tanto faz Tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso E eu digo que é preciso Não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim Pra ser o meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim Pra ser o meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Não diga não precisa Não diga não precisa Ah, ah Não diga não precisa Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor Que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata Dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva Madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro Vivo um pesadelo Um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo Ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra Uma poesia em forma de canção Sem você Sou caçador sem caça Sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Sem você Eu sei você Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata Dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva Madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro Vivo um pesadelo Um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo Ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra Uma poesia em forma de canção Sem você Sem você Sou caçador sem caça Sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Sem você Sem você Sou caçador sem caça Sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim É sem você É sem você É sem você Eu sem você Sem você Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais Eu quero ser pra você Eu quero ser ao teu lado Encontro o inesperado Arrepio de um beijo Eu quero ser tua paz A melodia capaz De fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você A confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais E mais Eu quero ser ao teu lado Apertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Ser vivo pra você Ser vivo pra você Ser vivo pra você Ser vivo pra você Pra você Eu quero ser Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver Pra cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Vai se entregar pra mim Vai se entregar pra mim Sentir meu calor Sentir meu calor Vai me pertencer Sou um pássaro de fogo Que canta o teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero teu amor Bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Permita sentir Se entregar pra mim Permita sentir Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entregar pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Oh Oh Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ah Ah Vai se entregar pra mim Vai se entregar pra mim Obrigada Obrigado Obrigado Quantas noites vai virar Quantas noites vai virar Até perceber que nunca me esqueceu As horas me dizem Que o tempo é pra sempre Que o tempo é pra sempre Mas eu não sou Acorda pra gente Eu canso de ser o seu despertador O que virar O que virar Saudade Senhoras e senhores Paula Fernandes Amém Amém Ali Salvador Me dizem Me dizem Que o tempo é pra sempre Que o tempo é pra sempre Mas eu não sou Acorda pra gente Eu canso de ser o seu despertador E o que virar E se virar Ninguém sabe A minha paz está na parte que me cabe Eu posso ser o grande amor na sua vida Ou posso ser tua saudade mais doida E o que virar E se virar Ninguém sabe A minha paz está na parte que me cabe Eu posso ser o grande amor na sua vida Ou posso ser tua saudade mais doida E o que virar E se virar Ninguém sabe A minha paz está na parte que me cabe Eu posso ser o grande amor na sua vida Ou posso ser tua saudade mais doída Quantos vezes vai errar Até descobrir que o certo é meu